Saudações família de apaixonados pelo nosso Rio Grande do Sul Estamos direto aqui da cidade Cambará do Sul, nos Aparados da Serra Uma cidade louca de especial, que tem a sua beleza exuberante E hoje o nosso tema, amigos e amigas, é mais uma lenda Uma delas aqui da cidade de Cambará E nada melhor do que o nosso amigo Seu Gesmar Que está nos recebendo muito bem aqui no seu rancho Desejar nosso agradecimento, Seu Gesmar E, pessoal, antes de mais nada, no final do vídeo, não esqueçam Se inscrevam em meu canal, compartilhem com seus amigos Ativem o sininho para receber as notificações Meu muito obrigado Seu Gesmar, um bom dia Muito obrigado por estar nos recebendo Tudo jóia Obrigado também ao meu amigo Iberaldo Reis, a sua família Que me trouxeram até aqui Seu Gesmar, estamos atrás daquela famosa lenda E também já sabemos aqui, pessoal, que ele é um ator Ele é um ator, escritor, pesquisador de história, como eu Do curta Além das Lendas Que foi gravado pela Universidade de Caxias do Sul Então, Seu Gesmar, eu entrego a palavra para o senhor agora Falar lá para os nossos telespectadores Sobre a lenda famosa do gritador A lenda do gritador Pode olhar Terá nascido, assim, dos medos Dos cidadãos aqui da serra Por causa do grito Do personagem Do personagem lenda Do gritador Mas, então, isso aí se misturaram As histórias dele De um moço mau Que teria maltratado a própria mãe Para até uma ocasião Que iria para um baile E ela tinha espantado o cavalo E ele teria ensilhado A própria mãe Esfoliado Das histórias que a serra registra Então, de fato, o gritador Ele assusta mesmo Se houve histórias aqui De pessoas aqui De fatos até Por exemplo, assim Uma serraria que existiu E aí conto que lá Um dia o gritador esteve lá E a serraria Pifou Deixou de... Quebrou Não deu mais Outras histórias assim Tinha uma pessoa doente Numa família E uma noite o gritador Esteve Aí naquela noite Doente faleceu Então, tem essas histórias assim Ou seja Fatos relacionados ao gritador Que é uma das lembranças Que a gente tem Mas se sair pelos interiores Aí, pelos rincões Vai se encontrar Muitas outras histórias Em que o gritador É o personagem Do fato Então, na verdade Não é uma versão da lenda Tem mais de uma Tem mais de uma Tem muitas e assim O gritador é um personagem Lendário Que se perpetua Pelo município todo Pela região Pelo estante Desvivência Algo sobrenatural Sobre o gritador Escutou o famoso Gritador Que é o que Chama muita atenção Dos que vem a acampar Que nos aparados da serra Eu não cheguei a escutar Mas assim Falaram Muita gente Me contou assim E tem muita gente Que gosta Que exista esta lenda Porque ela influencia No convívio Nos causos Da cultura local É o que eu lembro De fato Então aqui Cambará do Sul E as outras cidades Aqui do aparados da serra Os principais atrativos Seriam Os belos quênios Da Ibezinho O Fortaleza E também as lendas E as histórias Também Que fazem parte Do nosso cotidiano E como que foi A experiência Para o senhor Participar Deste curta-metragem Também? Foi uma novidade Que eu estava Vieram me convidar Para perguntar Se eu aceitava Aceitei E depois O filme Teve repercussão Ou seja Ele transitou Nas universidades Por aí Por escolas Por municípios De vez em quando Em viajo Uma dança Alguém me lembra Ah Mas eu vi você Numa palestra Apresentado O filme Além das lendas De fato De fato Pessoas Vê o senhor Pela rua Por aí Às vezes E reconhece O senhor Pela curta-metragem Também Ah Isso é uma Uma emoção Com o ator É Uma satisfação A mais Sim Experiências Que o senhor Vai Uma experiência Bem gostosa Isso Ah Meus parabéns Desde já Por aí O senhor Gostar Disso E acrescentar Na sua vida Eu digo assim Os atores Às vezes Os papéis Os protagonistas Diretores De curta-metragem Longa-metragem Que o nosso Rio Grande Tem vários E está Contando continuidade A isso Eu conheço Outros amigos Atores Cantores Que já estão Participando De outras Curtas e longas Então isso é muito bom Porque exalta A nossa A superança A importância Das nossas Culturas Tradições A história Em geral Do nosso estado amado Então é Parabéns É um grande prestígio Sempre a gente E ainda está de perto Assim Com uma celebridade Igual o senhor O senhor Para nós É uma celebridade Ligado Ele se curta Merece E Seja Osmar Então O gritador Bom Agora o senhor Revela para nós Então Parece que tem Uma outra história Mais surreal Por trás De um pássaro Isto A gente sabe Assim Que o gritador É uma lenda Forte E Principalmente Por esse fato De que foi Feito filmagem Por duas universidades Veja isso Não é pouco Duas universidades Retratarem Uma lenda Então A Unicinos Que fez o filme Que tem maior repercussão Que a Globo Apresentou E esse Da Universidade De Caxias do Sul Que é o Além das lendas Ou seja Duas universidades Retrataram O gritador A lenda do gritador Então A lenda É forte Pelo menos Aqui na série E Uma Uma Televisora De São Paulo Apresentou Também Sobre Um documentário Sobre essas lendas E Nela Também Foi dito Que o Causador Ou seja O personagem Que Criou A lenda do gritador Seria o Urutal O Urutal E o Urutal Por causa Deu Descostume Dele Aquele grito Meio Repilante O que assusta Principalmente Conforme a circunstância Tipo assim De noite Pessoa Sozinha Digamos Que está Em uma pescaria E Sozinho Aparece aquele grito E perto Assusta mesmo Ou Por aqui Também As histórias Que contavam Também De outros fatos Relacionados Ao grito Do gritador Muito bem O senhor sabe Que eu pesquisei Já até Sobre Urutal Tem um canal Que eu sou seguidor De um Ornitólogo Que é uma pessoa Que estuda as aves No geral Vários Tipos de aves Ele apresenta Nos seus Vídeos E eu fiquei Muito fascinado Pelo canto Do Urutal De fato Conforme a região Ele muda um pouco Sim A sua característica O seu tamanho A forma do seu grito Também Seu timbre Mas é muito bonito Eu assim Não vejo medo No grito Do Urutal Mas a maioria Das pessoas Tem medo Bastante medo E até Em alguns lugares Ele é chamado De outros nomes Urutal A mãe da lua A ave misteriosa E por aí vai Então tem Bastante versões Sobre Urutal Também Então de fato Ele é O grito dele Com certeza Pessoal Para quem Tiver um pouco De medo E estiver Numa noite Enluarada Sozinho Pescando Como o senhor disse Campando Para cá o pessoal Vai acampar Também Com certeza Vai tomar um susto Vai tomar um calafreo Mas então é isso E o senhor conhece Então tem mais pessoas Aqui que se a gente Procurar por aí Para entrevistar Alguma matéria Vai estar nos contando Mais Sobre o gritador Também Eu lembro assim Da professora Jussara Que ela divulga Na escola Então ela tem A cópia Do filme A lei das lendas E da cópia Desse Feito Da Unicinos Professora Jussara Professora Jussara Encontra ela aqui Em escola Em escola E ali Nas redondezas Do Itaimbezinho Também Deve ter Moradores por ali Vamos lá Tem mais lendas Tem mais lendas Só que O que contava As maiores lendas Faleceu O senhor Marçal O clipe Que foi O morador De lá Muitos anos Mas a família dele Lembrará Podem contar As lendas Da região específica De Lutã Em Bezinho Muito bem E o senhor Sabe Seu 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 Desmar Que ontem à noite Eu e meus amigos Aqui Geraldo E sua família Tivemos Uma aventura Ali pra baixo No Lajeado Das Margaridas Que também Seria um local Típico ali De as pessoas Terem ouvido O gritador E de fato Fizemos um videozinho Ontem à noite No meio do nada Quase atolamos o carro Então tivemos Uma série De aventuras Eu chamo ali Mas que foram legais Assim Muito 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 legal Uma experiência boa Foi Foi uma experiência boa Tinha um clarinho de lua Até isso Torna um pouco mais Mais aquela aventureira Aquela sensacionalidade Que a gente busca ali E eu fiz um videozinho De fato E o senhor sabe Eu revelo Que eu e meu amigo Estava lá Naquela estrada Num certo momento E a gente ouviu Um grito Diferente Mas assim Mais voltado Mesmo Pareceu pra um pássaro Mas não Não o tal Que eu já ouvi Em outros vídeos Mas era Era um grito diferente Era um grito diferente Aí eu falei Pro meu amigo Ele ouviu também E tal Então A gente Encerrou logo E não respondeu Que essa é É a base Da nossa lenda Do gritador Que decambará Pessoal Ouviu o grito Na noite Não responda Né Sejasmar Aqui também Tem um outro Uma outra ave Que também Assim vamos dizer Que é a Borenta Fora a coruja É Eu gosto Que tem Que chama Rasga mortália Ah sim Também Ouvi falar no vídeo Ela é uma ave cheia de Ela é uma ave noturna Uma ave misteriosa Bem semelhante Urrutal Então tá aí Amigos Amigas Mais um Grande depoimento De uma das Belas lendas Aqui dos Aparados da Serra Cambará do Sul Que agora foi Nosso amigo Aqui Pesquisador Ator Desse baita Curta-metragem Que nos deu A experiência Contada aí Sobre a lenda Do gritador Sejasmar Desde já Meu muito obrigado Para todos nós Que papai do céu Sempre possa Estar lhe abençoando Protegendo o senhor Sua família Obrigado Por nos receber aqui Esteja sempre com você Opa Assim seja E aí pessoal Encerramos aqui Mais um depoimento Com nosso amigo Sejasmar De Cambará do Sul Sobre O Gritador Um forte abraço A todos E até a próxima